A Flor da Vida A Flor da Vida A Flor da Vida A Flor da Vida A este de olhos cerrados Debaixo da terra Da terra que amaste Vivendo sofrida A morte e a vida Daqueles por quem vivendo lutaste Por quem lutando tombaste Companheiro Noida após noite A clara de papoilas O negrume E no meio do silêncio A tua voz Crescendo das raízes até nós E a dar-nos a força de saber Da nossa força O meu companheiro E aqueles que se abismavam isolados Olhando em volta sem ver Uns dos outros aliados Longe estando, estando perto Trazias a razão de conhecer Que eram aquilo que são Trigo da mesma seara Pedras da mesma estrutura Homens da mesma face Gente de uma só cara Fogo da mesma luta Cotas da mesma amargura Eros da mesma classe Produtores de todo o pão Por isso os loucos donos Mandaram que te cercassem Te prendessem, torturassem A flor da vida De balas O teu corpo Trispassaram O peito Te vararam Os olhos Te vidraram Companheiro Não te mataram Te juramos Te juramos Pela luta Que lutamos Que não há morte Que a vença Pelos punhos Que levantamos Pela dor Lágrimas Que rudos faces Chocaram Não tendo Tua presença Não ouvindo Tua voz Pelo povo Te juramos Pelo amor Pelo grito Que acuou De Alcântara Mar até sempre Quando o teu corpo Tombou Companheiro A flor da vida Os olhos Te cerraram Companheiro O meu coração Pelo amor A flor da vida Os olhos Entriem Pelo amor Tchau, tchau 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 Contigo que a terra com teu sangue semeaste Cerramos fileiras e em frente levaremos a bandeira Que no estado mais alto levantaste E a vida na flor da vida nos deixaste companheiros Três mãos a obreiras se puxar do seu fulgor Para além dos dias gradeados De medo e morte e assoprados Que quiseste e havemos de liberdade A tua luta já perto vem Precisa e definida A força que a dor e a razão fortificaram Esta antemanhã Te juramos Para a flor da vida Que nos olhos de vidrar Para um camarada Música 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 Música